a senhora tá com sono eita dona xerri tá cheia de sono olha só gente a dona xerri dona xerri que sono é esse a senhora tá fazendo massagem em mim tá a dona xerri não consegue nem abrir o olho gente olha eita e agora a dona xerri a dona xerri tá podada olha gente olha o rabo da dona xerri fazendo massagem gente eita dona xerri cheia de sono fazendo massagem eita oh dona xerri além da senhora tá cheia de sono a senhora ainda tá fazendo a massagem em mim dona xerri que isso dona xerri o rabinho da dona xerri como é que tá gente olha dona xerri tá podada gente olha a massagem da dona xerri olha eita dona xerri é massagiadora massagiadora profissional dona xerri tá pensando que são vai fazer 13 anos né dona xerri é 13 anos né e é um bebezinho bebezinho olha a calinha dela ué não consegue nem abrir o olho de tanto sono ou ou é fazendo massagem eita dona xerri tá sem pelo dona xerri tá careca dona xerri senhora tá careca um não consegue abrir o olho de jeito nenhum quanto sono quanto sono quanto sono é esse hein a an a a a a a a